Olha, o Chico Xavier, ele mantinha uma frase colada na cabeceira da cama dele, escrito Tudo Passa. E todos os dias ele usava isso como um mantra pessoal. Ele dizia Tudo Passa. Os desafios, os problemas, tudo que eu tenho como dificuldade nesse momento, tudo passa. E na vida tudo passa. É chegado o momento de a gente usar esse mantra no nosso dia a dia. Escrever durante o teu banho no espelho, deixar um recado pro próximo que vai usar o banheiro, colocar um bilhetinho na geladeira, espalhar aí pela tua casa, tudo passa. Pior do que uma pandemia de corona, é uma pandemia de pessoas ansiosas, tristes, deprimidas, pessoas angustiadas, com medo, vibrando na escassez. É muito pior. O que eu tô dizendo agora pra você, e eu tô falando como terapeuta, eu tô dizendo isso pra você, e isso é muito importante e pode salvar a sua vida, pode salvar a vida daqueles que você ama. Manter a saúde emocional nesse momento é muito importante. Use essa frase, tudo passa. E tenha certeza que esse período que o mundo tá passando, também vai passar. Mas é muito importante que você cuide da sua saúde emocional. Quando nós vibramos no medo, na escassez, a nossa mente já está criando essa realidade. A nossa mente, ela simplesmente afirma. Ela não sabe o que é passado, presente e futuro. A nossa mente só afirma, afirma, afirma. Então todas as vezes que você pensa que vai faltar comida, vai faltar dinheiro, vai faltar coisas pro seu dia a dia, as pessoas vão sofrer. Aquela realidade tá sendo criada já em algum lugar. Porque você já criou ela dentro de você. E quando a gente pensa, a gente sente e vibra, a tua vibração traz essa realidade. Então imagina no mundo, se todo mundo resolver pensar negativo, pensar no medo, pensar na escassez, no desespero. Essa pandemia vai criar uma realidade ainda mais doentia e sofrida pra muitas pessoas. Então você a partir de agora vai cuidar do seu emocional. Vem um pensamento negativo, você vai substituir por um positivo. Vem uma ideia negativa, cancela e diz, não, vai ser assim, assim, assim e tudo passa. Espalhe pela sua casa, escreva no espelho com batom, coloca um bilhetinho na geladeira, mas avisa todo mundo na sua casa. Tudo passa. Se esse vídeo fizer sentido pra você, manda ele pra frente. Pode ter alguém agora precisando ouvir essas palavras. Mas não dê margem pra sentimentos negativos. Todo sentimento tem fome dele mesmo. O sentimento negativo, ele é egoísta e ele tem fome dele mesmo. Quando você sente medo, o medo tem fome de medo e ele cria mais situações de medo pra ele se alimentar e o medo ficar grande. Quando você tem situações de desespero, quando você tem sensação de desespero, mais à tua volta começam a acontecer coisas pra alimentar o sentimento de desespero. É nesse momento que você tem que trabalhar o sentimento positivo. E se o sentimento negativo aumenta e tem fome dele mesmo, o amor é um sentimento generoso. E quando a gente dá, quando a gente espalha, quando a gente emana esse sentimento de amor, ele só se multiplica ajudando as pessoas. E é nesse momento que nós precisamos manter uma positividade. Orar e vigiar. O que é orar e vigiar? Manter os pensamentos positivos. Elevar a sua oração. Clamar por coisas boas e pensar que elas já estão acontecendo. Pensar no seu corpo protegido. Pensar na sua imunidade boa lá em cima. E você consegue se blindar através de sentimentos positivos. Eu não tô aqui pra ficar falando pra você passar álcool em gel, porque isso tudo você já sabe, todas as informações você já tem. Eu tô aqui como terapeuta, pedindo pra que você cuide do seu pensamento, da sua saúde mental, sua e da tua família. E lembre, tudo passa. Isso também vai passar. Seja a luz que acende e não o interruptor que apaga. Já tem muito interruptor que apaga por aí. Seja uma luz que acende, seja uma luz no mundo. Espalhe essa luz. Passa esse vídeo pra frente.